salve salve bom dia pra mim não trabalhar de novo tava parado ali porque o celular quando ele vai filmar ele apita e ele não apitou hoje eu estranhei fui de uma égua e tinha apagado antes de eu apertar a gripe tá passando ainda bem então vamos trampar né pagas dívidas hoje já tô vendo que o trem vai ser feito tem uma neblina do cacete ali nos bairros imagina na BR e aqui tá cheio ainda pra atravessar esses cara que estuda com a gente é estranho né depois que parei de estudar eles não conhecem a gente mais não era o bongo hoje eu tô indo com a viseira aberta porque senão vai nem meu retrovisor tô enxergando nada imagina com a viseira na hora que eu parei eu aproveitei pra abrir ela lá porque com meu celular aqui na frente não dá pra abrir ou eu ando com ela aberta ou então só fechada e hoje tem que ser aberta né porque tá osso então vamos na manhã aqui que já tá perigoso aí já não tá dando pra enxergar nada vou até limpar aqui e é isso aí né aproveitar esse vídeo que eu vou mais na manhã aqui vou dar a dica de amasseamento de motor velho eu tô vendo os caras mandando mensagem pra mim eu tô desacreditando no negócio moto zero velho sem placa os caras pôr no 116 com quarta marcha você é doido mano vai fuder o motor da moto amasseamento do motor não é sério você não era igual um louco não velho é você andar na manhã nos primeiros dias é tão simples o amasseamento do motor você só precisa ter calma é só você andar de boa eu pensando em dar a dica pro vídeo né eu falei assim não vou dar uma pesquisada primeiro pra ver se é só isso mesmo né pra ver se eu não tô falando cagada lá na hora que eu olhei era só isso só você andar de boa nos primeiros mil quilômetros o que você não pode fazer é sete mil rotações mas como a CG não tem contador de giro coisa que eles bobeou muito devia ter feito contador de giro pra ela então você tem que andar na manhã mesmo e no site que eu vi lá tá falando que nem com garupa é bom andar nos primeiros dias que força demais a moto olha como é que tá cheio sai fora então o negócio do amasseamento não é você acelerar igual um cavalo nos primeiros dias que aí você tá fudendo mais ainda a moto vai ser acelerado de boa mesmo muita calma nos primeiros dias dela e é isso aí a minha eu fui fazer aquele top speed lá todo mundo tava achando que ela era zero meu filho eu já tava com quase quatro mil quilômetros é tanto que naquele vídeo lá eu tava com três e uns quebrados que eu ia fazer revisão de quatro mil no outro dia então eu não escamelei ela nos primeiros dias não e andar sua moto vai fazer top speed de qualquer jeito mesmo se você amaciar ela normal pode ser até melhor top speed se você amaciar ela bem agora cavalo do jeito que você tá andando esgoelando a moto de primeira, segunda aí não vai não aí vai chegar nos cinco mil quilômetros você vai estar sem moto você vai ver então essa é a dica muito importante aí pra quem tá comprando moto agora que tem muita gente lá colega meu lá no face que tá me pedindo essa dica então é isso aí agora eles fizeram essa entradinha aqui só o cascalho olha credo ai então é não acelerar muito a moto se você ficar acelerando a moto vixe vai ficar sem moto peraí que eu vou dar uma limpada aqui com 30 outros essa foi mais uma dica do júnior aí eu fiz uma playlist lá no canal só dessas dicas a primeira que eu coloquei lá acho que foi dicas de BR acho que é isso mesmo e lembrando que minhas redes sociais estão aí no na descrição do vídeo seguindo o instagram seguindo o facebook pode me seguir lá depois que eu coloquei aí na descrição tô tendo muitos pedidos de amizade e é melhor que a gente troca uma ideia tá ligado e a neblina tá foda e tá um frio do caralho e eu de bermudinha aqui queria pedir desculpa também o atraso que os vídeos tá subindo porque eu não sei o que que deu na internet lá que eu tenho que ela caiu demais essa semana pra subir um videozinho de 2 minutos o trem tá demorando quase 200 minutos lá no youtube pra subir ela vai tomar no cu vou ter que ligar lá na ctbc pra ver o que é que eles fazem lá pra mim o problema é que você não pode pedir pra aumentar porque todo mundo desconfia dela aqui igual a minha tem acho que é 4 mega não sei aí o meu patrão também tinha essa não, meu patrão tinha de 2 mega aí ela aumentou pra de de 4 mega aí ele foi olhar na internet lá a velocidade de cara dele tava de 2 ainda então eu não desconfia muito dessa negócio aqui dessa internet por isso que a gente tem medo aí de pegar ela e espaçar a perna e vai o trem caro eu nunca vi, viu vai secar lá longe então é isso aí já tô falando demais fechar o vídeo por aqui clique em gostei aí favorita se gostou mesmo se não gostou também clique em não gostei mas também precisa saber da opinião de vocês aí e é isso aí beijo do magro até o próximo vídeo é nóis é nóis